Eu sou o Roronoa Zoro. Eu não mereço empunhar uma espada. Não seja idiota. Você sempre teve habilidade bruta. E isso vai melhorar. Eu fiz uma promessa pra uma pessoa. Há muito tempo. Eu, Roronoa Zoro, prometo lutar, treinar e chutar sua bunda todo cento dia. Queria me tornar o maior espadachim do mundo. E eu, Shimotsuki Kuiná, prometo lutar. Treinar e chutar sua bunda todo santo dia. Aconteceu um acidente. Ela... Ela morreu. As pessoas costumam visitar santuários pra acender velas pra aqueles que morreram. Pra quem são as suas? Você vai me superar em tamanho, força, velocidade. E um dia... Você vai me superar em tudo. Essa aqui é pra uma pessoa que eu conheci há muito tempo. Sensei... Por favor, quero que me deixe carregar a espada da Kuiná. Você seria um ótimo marinheiro. Eu tenho meus próprios assuntos pra cuidar. Eu não tô com muito tempo pra ficar brincando de circo. Por que eu deveria deixá-la com você? Se a gente cumprir essa promessa, um de nós vai se tornar o maior espadachim do mundo. Ou a melhor. Pra toda a vida. Eu acompanho sua trajetória desde que eu era uma criança. É uma honra conhecer o senhor. Obrigado. Por que a Kuiná e eu fizemos uma promessa? Que um de nós... Ia virar o maior espadachim que já existiu. Você não entendeu. As meninas podem vencer os meninos. Mas nenhuma mulher pode vencer um homem. É por isso que me dói te informar que amanhã... Você vai morrer. Então cabe a você cumprir essa promessa. Você viu o tamanho da espada daquele cara? Ele vai te cortar feito sashimi. O que tá acontecendo? Eu vou te contar o que tá acontecendo. Seu grande avô marinheiro malvado enviou um Shichibukai pra te levar. E em vez de dar-o fora, quando teve a chance, o Zoro desafiou ele pra um duelo. Mas o meu maior sonho é vencer você em um único combate. E me tornar o maior espadachim do mundo. É o sonho dele, não. Eu não posso ficar no caminho do sonho de alguém. Por que não recua? Não posso. Senão eu vou perder o meu sonho pra sempre. Até eu derrotar ele, eu juro. Juro que nunca mais vou perder. Um de nós vai se tornar o maior espadachim que já existiu. Um de nós vai se tornar o maior espadachim que já existiu.